Bom, correndo, vamos lá, com o aumento de casos de pacientes com síndromes gripais, donos de farmácia estão com uma tremenda dificuldade, sabe pra quê? Pra repor o estoque dos medicamentos. Já pensou? Balança aí. O presidente do Cincofase, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, João Reis, admite, a aquisição de medicamentos está se tornando uma tarefa desafiadora para os proprietários de farmácias. Ele acredita que o Estado não chegará a ficar desabastecido, apesar de reconhecer o risco. Todo esse cenário está sendo causado pela dificuldade de obtenção dos medicamentos no mercado internacional. A procura está muito grande, realmente, mas um fator muito importante também é que o dólar aumentou muito, o petróleo aumentou muito, isso aí fez com que esse produto ficasse caro na compra. E o produto aqui, aqui no Brasil, é tabelado, entendeu? E a indústria não está fechando a conta, entendeu? Isso é um dos principais fatores hoje da falta de medicamento. A falta de remédios está especialmente ligada aos medicamentos utilizados no combate a síndromes gripais. Três são apontados como os principais, azitromicina, amoxicilina e dipirona. Com a chegada do inverno, essa procura aumentou, aumentou muito. E quando chega, chega em doses pequenas, chega para umas farmácias e não chega para outras. E vai acabando, em função até do inverno, como amoxicilina mesmo, grande parte das crianças doentes. E quando chega a receita, realmente, ela acaba rápido. Além das farmácias, em todo o país, os hospitais também enfrentam dificuldades para a obtenção de alguns medicamentos. O soro falta em 87,6% dos estabelecimentos. A dipirona injetável, em 62,9%. Anderson ainda não passou por uma situação em que precisasse de um medicamento e não conseguisse. Mas a possibilidade dá medo. Eu mesmo ainda não passei, mas eu escuto muitos boatos. Pessoas próximas falam muito que vão procurar alguns remédios e estão faltando nas farmácias. Então, a gente fica preocupado de precisar. No momento de pandemia, que é uma coisa nova ainda para a gente, apesar de já terem dois anos de pandemia, a gente fica preocupado de precisar do medicamento e faltar. Então, ela consegue uitá000 mutuamente variado. Quando de determinado 식單, as f formuladas e as permanências são diferentes. Vamos precisar aqui, ao passo que a gente se você fez.